Uma parte da vecina agora! E na chuva! Ah, achei que ia ser pior, né? Oh, meu Deus! Ah, o Paixão tá de boa! Ah, tá mais lento que ainda subindo! Grita aí pro povo! Olha aqui, olha aqui, olha que embaçado! Cara, que vista bonita! Espera! Ah, é só emocionante já que desce! Ah, é só emocionante já que desce! Depois que desce! É só emocionante! É só emocionante! Vamos testar a roda de caminhão! Vamos testar a roda de caminhão! Uma roda de caminhão! Desce caminhão! De 60 né? E aí, a roda de caminhão! É só emocionante! 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 É só emocionante!